E agora é hora de ver as dicas da moda praia com o Gustavo Sart. Onde é que você tá, Gustavo? Grande Rodrigo Faro, boa tarde pra você! Hoje eu quero te convidar pra vir comigo por um passeio na praia do Bessa, em João Pessoa. Um dos lugares mais lindos e ainda pouco explorados do litoral brasileiro. Hoje é dia da gente descobrir se as mulheres da Paraíba estão acertando no modelo do biquíni. E quais as tendências da moda praia que estão bombando no Nordeste Brasileiro. Tem também a nossa musa da praia de hoje. E tudo isso é a partir de agora, no Melhor do Brasil. Oi Lidia, oi Gabi, tudo bem? Oi, Gustavo. Olha, vocês estão lindas. Usando uma tendência, gente, que é típica aqui do Nordeste. Tá bombando nessa região da Paraíba. O mix de estampas com a estampa de fruta. Olha que legal aqui. No caso da Lidia, que interessante, gente. O mix da estampa de folhagem floral com a fruta que é o abacaxi. Bem nessa região da estampa. Tem também o metalizado. E na parte de baixo, a mesma estampa com esse conceito de misturar o floral e a folhagem tradicionais com o abacaxi. Pode virar, Lidia, pra gente mostrar na parte de trás. Olha que lindo que ficou esse biquíni no seu corpo. Muito bacana. Ô, Gustavo, vem cá. É verdade que as estampas de frutas estão na moda? É verdade isso? Olha só as estampas de fruta, viu, Rodrigo? Não vamos empolgar, não. Porque as mulheres fruta normalmente continuam fora da moda, tá? Então, não melhorou nada ainda. Pelo menos nessa estação. Quem sabe na próxima, né? Mas, ó, e pra mostrar pra você outra estampa de fruta que tá pegando aqui na Paraíba. Olha que legal o da Gabi. Esse fica ainda mais claro, não é? A estampa de abacaxi. Olha que interessante. E o amarelo, que é a cor forte dessa estação. Também com detalhe aqui de pedraria com metalizado. Lindo esse biquíni. E na parte de baixo, os babadinhos na mesma estampa. A tal da estampa abacaxi, viu, Rodrigo? Pode virar, Gabi, pra gente mostrar atrás. Olha que lindo que fica esse biquíni. E sabe que o contraste do amarelo com o tom de pele bronzeado da Gabi é outra dica muito bacana pra você aí de casa. Agora, meninas, vocês conheciam aqui o litoral da Paraíba, não? Não, não. É a primeira vez que eu venho. E você, Gabi? Não, primeira vez. Lindo, né? Lindo. Estou encantada. Realmente vale a pena conhecer. E você de casa é nosso convidado. Vamos lá. Eu quero começar falando com aquela moça ali, que eu acho que tá com o namorado ou o marido, que o biquíni dela tem muito a melhorar. Será que ela topa a nossa transformação? Vamos lá ver. Oi, tudo bem? Dá licença. Como você chama? Catarina, e você? Leonardo. Leonardo, a gente tá falando de moda praia aqui na Paraíba. Eu posso falar aqui do biquíni da Catarina, não? Como assim falar? Você vai fazer o que com ela? Eu vou falar, assim, sobre o biquíni dela, o que tá na moda, o que não tá. E, de repente, a gente pode até mudar o biquíni dela e colocar outro. O que você acha da ideia? Leonardo tá ficando bravo comigo, viu, gente? Vamos ver, né? Vamos ver? Você pode ficar aqui com a gente. Vamos fazer o seguinte, você aprova. Não é verdade? Tudo bem, Catarina? Vem cá. Não, não. Vem cá, vem cá. Pode ficar aqui com a gente. Eu quero primeiro ver qual biquíni você tá usando agora. Sabe que a moda da praia pode mudar e melhorar, inclusive, o corpo das mulheres. Então deixa eu ver aqui que biquíni você escolheu. Na parte de cima, cortininha estampado. E aqui embaixo, um tom mais escuro. Dá uma voltinha pra eu ver, por favor. Legal. Você escolheu essa estampa agora, nesse verão, ou esse biquíni já é mais antigo? É um pouco antigo. É um pouco antigo, né? É, eu tô justamente vendo que agora, gente, as estampas estão com uma outra cara, um pouco mais moderna, inclusive coloridas, como esse que você tá usando agora. O que você acha da gente atualizar o seu biquíni pro modelo mais novo? É, pode ser. Não vai muito longe, não. Não, não, não. Pode ficar sossegado. O que eu tava, na verdade, era com medo dele me dar uma porrada na hora que ele levantou ali. Mas como agora a gente já ficou amigo, a Catarina vai se transformar e a gente já volta pra mostrar pra você. Ô, Gustavo, nessas suas viagens aí, sempre na praia, você acaba tomando um solzinho, né? Branco, igual um queijo Minas, né? Até que você tava ficando bronzeadinho. Mas quando o namorado dela levantou, eu vi que você ficou branquela de novo, né? Olha, eu vou dizer que eu fiquei com medo mesmo. Ele fez uma cara. E é justamente por isso, o senhor Rodrigo Faro, que eu quero aproveitar esse grande momento e pedir pra você um aumento. Claro, um aumento. É, tô correndo risco. Não, claro. Claro, realmente você merece um aumento, sim. Sabia, eu tinha certeza que você ia reconhecer o meu talento e o meu trabalho. Isso, eu vou te dar um aumento, mas vai ser um aumento de trabalho, tá? Vai logo mostrar como é que ficou a Catarina pra gente, por favor. Aumento de trabalho? Era só o que me faltava. Tudo bem. Vamos ver a Catarina, vamos ver a Catarina. Olha que linda que você ficou com um biquíni novo, Catarina. Eu tenho certeza que o Leonardo vai gostar. Você notou que essa estampa é diferente? Sim. É uma estampa mais moderna, estilizada, com as cores que estão na moda. E esse é um modelo Tomara que Caia, mas você vê que ele tem aqui um U metalizado no meio. O que você achou desse modelo? Como ele vestiu em você? Ficou bacana? Muito bom, muito bom. Encaixou perfeitamente. Tá se sentindo bem? Não. Legal, ficou lindo mesmo. E na parte de baixo, o amarelo liso, que justamente queria esse contraste com o seu tom de pele. Dá uma voltinha, Catarina, pra gente ver na parte de trás. Olha como o seu corpo ficou bem mais bonito com esse biquíni. Você consegue perceber claramente a diferença? Com certeza. Você de casa vai ver aí o comparativo. Veja como estava a Catarina com o biquíni anterior e agora, depois de ter participado da nossa transformação. Agora, Catarina, eu quero saber a opinião do Leonardo, porque no começo ele estava meio bravo comigo. Leonardo, vem cá, por favor. Pode vir aqui do meu lado. O que você achou da mudança do biquíni dela? Olha, Gustavo, realmente, vou ser sincero. No começo eu fiquei meio assim, porque você chegou do nada, veio falar comigo. mas como você foi realmente mostrando que é profissional, realmente mostrou que ficou muito bem. Valeu a pena, então? Valeu mesmo. Ah, legal. Ainda bem que dessa vez eu me livei, né? Porque quase que eu tomo uma porrada do Leonardo. Mas tudo bem, dessa vez passou? Porque realmente ficou muito bonito. Legal, então. É melhor. Obrigado, Leonardo. Eu que agradeço, né? Ah, legal. Quem foi o beneficiado no final da história foi o Leonardo, viu? Pode ir ao lado do seu namorado. Obrigado, Catarina. Tchau, tchau. Bom passeio. Obrigado. Rodrigo, eu encontrei uma mãe e uma filha ali com um biquíni igual e elas ainda gostam de dançar igual as suas meninas. Eu vou lá falar com elas. Vem cá. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Carol. Carol. E você? Iandara. Iandara, deixa eu te contar uma coisa. Você está linda com esse seu biquíni. Sabe que biquíni de babadinho está na moda, Iandara? É? Você gosta? Como é que você se sente assim com os babadinhos? Fica ventando, fica mexendo, né? Não é legal? E a mamãe? Como é que está com os babados? Está bonita? Está linda, aliás, você. Gente, vamos dar uma olhada aqui no biquíni dela. Olha que bonito com os babados. É uma estampa que tem coraçõezinhos pink com fundo preto. Dá uma voltinha para a gente ver. Olha que linda a sua mamãe, hein? Você vai ficar igual ela quando você crescer? Bonita assim? É? Mas, Carol, me fala uma coisa. Você comprou o biquíni assim? Eu que crio as peças. Ah, você que faz. Que legal. E de onde você tirou essa inspiração, assim, essa estampa e essa combinação? Eu procuro ver o que está na moda para o verão e também o que vai valorizar o corpo de cada mulher. Muito bacana. Agora, deixa eu te contar uma coisa, Iandara. Você sabe que os biquínis assim de babadinhos, as famosas estão usando direto. Várias famosas. Por exemplo, a Nicole Bals, a Juju Salimene, a Ariane. Sabe a Ariane que estava lá na fazenda? É, ela também usou. E a Sabrina Sato usou também, mas usou só na parte de baixo. Você usou na parte de baixo e na parte de cima. Está muito legal. Iandara, o que você acha do Rodrigo Faro? Você gosta dele? Manda um beijo para ele. Manda um tchauzinho para o Rodrigo que ele vai adorar. Um tchauzinho para ele agora. Você vai virar dançarina quando você crescer, Iandara? Dançarina? É? Mais alguma coisa ou não? Modelo e também vaqueira. Modelo e vaqueira você quer ser? Mas deixa eu ver então se você está preparada para ser modelo igual você está para dançar. Descila aqui para a gente com seu biquíni lindo. Deixa eu ver. Pode ir ali, pode ir ali para frente. Deixa eu ver. Aí dá uma voltinha porque modelo dá uma voltinha. Aí sim. Isso, olha. Adorei. Está aprovada como nossa modelo. Legal. Andara, obrigado. Você é linda. Está super na moda. Carol, obrigado. Foi um prazer. Lindo o seu biquíni. Parabéns por combinar com a da sua filha. Muito legal. Tchau, Andara. Beijo. Tchau. Tchau, Carol. Gustavo, a Carol era bem bonita, né? O biquíni estava corretíssimo. Por que ela não foi a nossa musa da praia? Ah, mas é que nesse caso a Iandara tomou conta da situação. Foi o destaque. Assim como, Rodrigo, quando você dança com as suas filhas, né? Que você coloca nas redes sociais. Vamos dar uma olhada aí, ó. Está vendo? Você acha que é você que está arrasando? Não é, Rodrigo. São elas que estão arrasando. E eu não quis interromper esse momento entre mãe e filha até porque tem uma outra menina aqui na praia, linda, que eu acho que pode ser a nossa musa da praia de hoje. Confia em mim. Vamos lá. E agora eu quero que você de casa conheça a Luísa, que é uma simpatia aqui da praia em João Pessoa, na Paraíba. Não é, Luísa? Você é famosa por aqui, né? A Praia do Pessoa, né? Luísa, você assiste o Rodrigo Fares, estava me dizendo, né? Ah, assisti o Rodrigo é uma pessoa que eu admiro muito, muito bonito. E é pena não estar aqui com a gente curtindo a praia. Ah, ele não pode. Ele está muito branquinho. Ele está muito branquinho, então ele tem que ficar lá no estúdio para se proteger. Passa o protetor solar. Mas eu vim, Luísa. Eu estou aqui, ó. É, você é um complemento, né? Eu sou. Complemento, seu Rodrigo Fares. Sim. Complemento, está vendo? Olha como eu sou obrigado. Tudo bem. Complemento. Estou complementando bem, pelo menos, Luísa? Pelo menos, pessoal. Está todo mundo adiado, né? Que beleza, que bom. Beleza, né? É um bom complemento. É um prazer você estar aqui no praia curtindo com a gente, né? Luísa, me conta o que eu posso te ajudar com o seu biquíni. Meu vinho, quero saber se eu fico bem de tomara que caia assim, mais ou menos. A calcinha está boa. Olha, Luísa. Quer arrasar mais ainda, não é? Então vem cá, então vem cá. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou trocar o seu biquíni e vou te mostrar um modelo que vai ficar muito mais lindo ainda em você. Topa? Topo. Quero ficar bonita para o verão. Você de casa vai ver a Luísa transformada. Vamos lá. É, Luísa. Olha que maravilha. Vem cá, Luísa. Dá uma voltinha aqui, aqui, aqui assim. Deixa eu ver. Mais, vai. Dá uma voltinha. Olha, olha, Luísa. Que sucesso. Você fala que a Rodrigo que venha passar o verão comigo. Eu com esse biquíni. Agora, agora, Rodrigo, olha, agora a Luísa vai dar um jeito de te conhecer. Ô, Luísa, vem cá. Deixa eu te explicar o seu biquíni. Você me perguntou se tomara que caia e ficava bem em você. Lembra? Esse modelo fica melhor, você não acha? Não é? Porque as alças dele, tá vendo? São pais largas, te dão mais segurança. Você não se sente mais confortável? Fica mais em pé. Ah, fica mais em pé. Então ficou? E a calça. Que beleza, né? Dividuiu a gordurinha de lado. Dividuiu a gordurinha de lado. Tá vendo só? Eu acho que eu fiquei muito bem. Olha, ficou um pitelzinho, como a gente diz lá em São Paulo, viu, Luísa? Foi? É, ficou. Ai, que bom. Só tô, Dizinha. É, agora eu entrei. Luísa, deixa eu mostrar pro pessoal de casa a diferença, como você estava antes com aquele biquíni, tomara que caia, e agora com o modelo certo pra você, como você disse. Mais largo em cima e com as laterais mais largas aqui embaixo. Gostou, então? Gostei, adorei. E agora, o que vai mudar na sua vida aqui em João Pessoa? Muito bom. Tô adorando já. Já tô adorando com esse biquíni novo, né? Ah, então legal. Vou fazer muito sucesso. Já fazia. Agora então ninguém vai mais te segurar, tá bom? Ninguém vai segurar. Beijo. Beijo, foi um prazer. Obrigado. Prazer foi meu. Tchau, Luísa. Obrigado. Oi, Rodrigo. Oi, Gustavo. Beijo pra vocês, pra essa galera linda do Melhor do Brasil. Seguinte, olha, essa tendência agora do biquíni metalizado tá me deixando com neura aqui, Gustavo, porque imagina, a gente quer botar o biquíni no verão, mas metalizado combina com praia e com piscina? Gustavo, me responda, por favor. Muito bacana essa pergunta, porque o metalizado realmente é uma das grandes tendências dessa estação. Não só nas bolsas e nos acessórios, mas também na moda praia. E a Ana Cecília, a nossa modelo, tá aqui pra mostrar uma ótima indicação de biquíni nessa onda, gente, que é o biquíni com estampa metalizada. Olha que lindo que é o top Tomara que Caia que ela está usando, olha. Então, ele tem referência de folhagem, mas no prateado, no tom prateado. Ah, essa mesma peça com dourado, por exemplo. Fundo branco, fundo preto e vale o contraste com o seu tom de pele. Na parte de baixo, biquíni básico, modelo cortininha na frente. na parte de trás. E é importante realmente essa ponderação. Os biquínis metalizados sempre devem ser usados em composição com peças neutras, inclusive saídas de praia ou peças que você vai sobrepor ao biquíni. Mas sabe o que é o mais bacana dessa grande tendência? É que você pode usar esse biquíni Tomara que Caia como um top, por exemplo, na balada. Ana, você usaria essa peça em que tipo de look, em que tipo de produção, por exemplo? Ou com uma camisa transparente pra aparecer, não, detalhe no metalizado, ou uma saia alta e o top mesmo na praia dá pra usar, com certeza, na balada. Muito legal, exatamente. E é uma ótima opção, por exemplo, pra noite do Réveillon ou pras festas de final de ano. Então, aproveite. O metalizado tá super na moda. Olá, tudo bem? Já sei. Ih, já sabe o que? Ih, já sei. Já sei que eu tô desmantelada. É que tem coisa errada. Desmantelada é o quê? Quando tá com alguma coisa errada? É, né? Bota errado mesmo. Como é que você chama? Ellen. Ellen. E você, qual é o seu nome? Jairo. Jairo, você é namorado dela, Jairo? Não, eu sou primo dela. Uh, ainda bem, porque eu tô meio traumatizado, viu, Ellen? Eu passei com ele por aqui. É, eu tô meio traumatizado com namorados aqui na Paraíba, sabe? É, um ficou bravo ali comigo que eu achei que eu ia ter que, ó, sair correndo daqui hoje. É, aqui? É, aqui? Não puxou a peixeira? Não puxou. Ainda bem. Ufa, olha, vou te falar. Mas, Ellen, vamos voltar a falar aqui do assunto. Você tá se esquivando, que você já sabe qual é, né? É o seu biquíni, Ellen. Você... Hã? Eu achei que tava tão bonito. Mas tá bonito. Tá bonito. Tá muito bonito, mas vem cá, porque tudo pode ficar muito melhor. Essa é boa, né? Essa é boa. Deixa eu ver aqui o seu biquíni. É um biquíni clássico, né? Clássico. É, clássico preto. Na parte de baixo, preto, com, assim, uma tendência animal print, né? Uma leitura animal print. Vira pra eu ver a parte de trás. Olha, Ellen, sabe que no fundo, você tinha razão, né? Eu sei. Ele tinha que aparecer hoje, né? Ele tinha que aparecer hoje. Mas olha aí, essa foi a sorte. Essa foi a sorte, porque agora é o momento de você mudar o seu biquíni e ficar tão bonita quanto você vê lá na televisão. O que você acha dessa ideia? Bora? Bora. Seu primo não vai ficar bravo comigo, não, né? Não vai, né? Já basta os namorados. Então, que bom que a Ellen vai poder se transformar e você já vai ver o resultado. Olha, Rodrigo, o biquíni da Ellen realmente não tava dos melhores, não, viu? Vai ser uma grande transformação. Agora, transformado, ficou você com essa barbinha, né? Pois é, é a barba dos galãs, Rodrigo. Agora tá na moda. Você gostou? Analisando bem essa barba, você ficou bem cheio, né? Bem cheio de buraco, cheio de falha na cara, essa barba, né? Ficou bem mais velho, inclusive. Velho? Senhor Rodrigo Faro, quem acabou de fazer 40 anos, inclusive eu tive o prazer de comemorar na sua festa de aniversário, não fui eu não, né? Não é verdade? Quem já passou dos 40 não é você, Rodrigo. Viu, Rodrigo? Não me engano, não. Você também não tá longe dos 40 não, viu? Aliás, se é que já não passou. Eu sei bem a sua idade, vou contar a sua idade. É, mas a minha idade deixa pra lá, porque agora eu vou te mostrar como a Ellen ficou linda. Você vai ver, vem cá, ó. Ellen, eu tô impressionado. É definitivamente uma nova mulher. Vem aqui pra gente ver. Nasceu de novo, não é? Olha que legal que foi eu ter te encontrado aqui na praia. Esse biquíni, gente, ficou lindo. Aliás, a Ellen é super bonita. Olha o rosto da Ellen, gente, como é lindo. O corpo super bacana, mas aquele biquíni não tava legal. Aquele não tava. Esse aqui ficou maravilhoso em você, justamente porque você tem a pele negra, então você tem que optar pelas cores fortes que estão na moda nessa estação e não pelos tons escuros. Gente, olha a diferença desse biquíni. Na parte de cima, modelo triângulo, usado frente única, ficou lindo, perfeito, acomodou perfeito os seus seios. Ele tem um pingente de metal aqui no meio, olha, super bonito. E na parte de baixo, lacinhos do lado, nessa cara meio de um tropicalismo, meio selva, que tá super na moda. Vira pra gente mostrar na parte de trás. Olha que bacana. Agora, a diferença, senhorita Ellen, é algo inacreditável. Você de casa vai conferir agora o comparativo. Olha lá, olha lá, é uma nova mulher com esse biquíni. Fala a verdade. Rapaz, eu tô me sentindo... É? Aquela coisa levantou, né? Ficou? Olha, agora você vai passar. Quando você sair daqui, todo mundo vai achar que tá chegando lá uma outra pessoa. Seu primo não vai nem acreditar. Cadê ele? É, ele já vai te ver de biquíni certo. O que você achou? Valeu a pena? Valeu. Tava com medo de mim, Ellen, viu, gente? Tava com medo, mas e agora? Eu achei que ia levar um esculacho pra ir naquela roupa. Não, mas ficou muito legal. Você é linda, muito simpática e agora arrasou com esse biquíni. Agora posso sair desfilando na praia. A vontade. Me sentindo. A poderosa da praia. Vai lá, pode ir que eu quero ver. Obrigado. Aquela moça que eu te falei, Rodrigo, tá jogando frescobol lá longe, ó. Mas eu quero ver se o biquíni dela é tudo isso mesmo que eu tô imaginando. Oi, tudo bem? Oi. Posso aproveitar um minutinho já que você parou aqui? Quem errou foi você ou ele? Acho que fui eu dessa vez. Mas olha, eu tava olhando de longe, você joga bem esse negócio. O que você faz aqui? Você pratica algum tipo de esporte, assim? É, eu estudo Educação Física. Ah, é? Como você chama? Ana Roma. Ana, legal. Ana, eu vinha falando pras pessoas em casa que eu tô de olho em você há muito tempo, viu? Ah, é? É, eu tô de olho em você. Como assim? Você já tá de olho na menina, Gustavo? O que que é isso? É, não, não, é, desculpa. Na verdade eu tô de olho no seu biquíni. É, linda, né? Entendeu? É o seguinte, Ana, eu tava observando o seu biquíni de longe, cara, seu corpo é lindo. Deixa eu pegar aqui a raquete e a bolinha pra gente mostrar pra você de casa o biquíni dela que realmente é lindo e ele é bem simples, na verdade, mas ficou muito bem no seu tipo físico. Olha, modelo tomara que caia, ele tem um detalhe aqui, metal, olha, acobreado. Sabe que o cobre voltou agora como tendência dessa estação, né? O dourado vinha dominando as últimas estações e agora o cobre entrou como um metalizado muito bacana. Esse biquíni é novo? É novo, comprei agora pra esse verão. Legal, tá lindo aqui na parte de baixo. Ele é bem simples também, vermelho, um vermelho mais escuro, bordô. Sabe o que eu percebi? Que essa cor ficou bem no seu tom de pele, por ser um vermelho mais fechado, combinou bastante. Dá uma voltinha pra gente ver, por favor, Ana. Lindo o seu corpo, olha, você deve malhar bastante mesmo, né? Como é que faz pra ficar com o corpo assim? É fácil ou não? Fácil não é, tem que ter muita dedicação, né? Mas isso eu tenho que sobra, treino bastante de segunda a sexta, me alimento legal, dá pra manter. Só de segunda a sexta, né? É. Sábado eu venho pra praia jogar um frescobol. É, por isso que eu acho que eu nunca vou ter a barriguinha trincada, viu, seu Rodrigo Faro? Porque de segunda a sexta, né? Não dá porque eu tenho que vir pelas praias aqui a pedido do senhor. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, Ana. Você, esse biquíni, ele tem um conceito que a gente chama na moda de minimalista. Quer dizer, ele é simples, né? Minimalismo geralmente são modelagens mais simples, monocromáticos como você tá usando. Você normalmente se veste assim? Ou você às vezes ousa mais? Não, prefiro usar mais o básico. O básico mesmo. Legal, fica bem no seu tipo físico, né gente? Olha, e o tomara que caia pra ela ficou bem? Porque ela tem os seios pequenos, fica bacana. Quem tem o seio grande demais tem que tomar cuidado com o tomara que caia, né? Mas esse tipo de biquíni também é preferido de algumas celebridades loiras e bonitas como você. A Luísa Eltenhofen, que por sinal tem um corpo parecido com o seu, muito bonito, né? E a Galisteu também. Todas já foram fotografadas pelas praias brasileiras usando o modelo tomara que caia. Ana, dá mais uma voltinha ao pessoal de casa ver o seu biquíni. Veja como pode ser simples e elegante ao mesmo tempo, né? Rodrigo, o que você acha de fazer aquele convite pra nossa amiga Ana, hein? Ela é linda, né? Ó, Gustavo, adorei a Ana, viu? Além de muito bonita, ela é super simpática, viu? Então faz o seguinte, faz o convite pra Ana. Bom, Ana, e com a autorização do Rodrigo, eu me sinto muito mais à vontade ainda pra convidar você pra ser a musa da praia do Bessa aqui em João Pessoa. O que você achou da ideia? Nossa, eu fiquei muito sonjeada. Você nasceu aqui, não? Não, eu sou de Santa Catarina, mas moro aqui, já tem cinco anos, já me considero já uma pessoa ainda. Ah, então por isso que você vai representar muito bem a beleza e a elegância aqui da Paraíba, que olha, gente, é surpreendente, viu? Vale a pena vir pra cá. Mas como musa da praia, você vai ganhar um presente muito especial. Lídia, por favor, obrigado. Esse é um kit de produtos da Biotipo Jeans, a Biotipo é o jeans mais desejado do Brasil, todo mundo conhece. E aqui é uma coleção linda que vai combinar com você, viu? Vai ficar muito elegante. Lindo, adorei. Gostou? Bom, e depois de ter encontrado a Ana aqui nas areias de João Pessoa, me despeço da Paraíba, mas a gente tem um encontro marcado domingo que vem, direto de outro ponte do verão brasileiro. Mas enquanto isso, dá mais uma olhadinha nas imagens da Ana, nossa linda musa da praia de hoje. Tchau, Rodrigo. Legendas por TIAGO ANDERSON